Eu já quis ser jogador, um professor ou artista de TV Já quis ser rico, foda-se os bico, hoje eu trabalho pra ser Me identifico com cada vida ao redor que também quer viver Tô mudando de vida, mandando minhas rimas, vocês vão pagar pra ver E faz a pãe, faz a pãe, faz a pãe, faz a pãe Vinicius vale a pena Vem, 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 vá Vinicius vale a pena Não deixa a alma Vem, 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 vou Vem, vem, atanha e par Só deixa parar E para naj, popão, popão 별 Perteria na batalha ate que você ia subir bukatpão Enquanto vem pina, supir pra cabeça o capão Bateu, joga o corpo no chão Agora uma você vai entender Porque no rap você tem o ar Hoje ele vai se tilia- a-j Porque na verdade morre sem dor E de verdade, mano, eu bato, é fácil bater em você Tá achando que isso é brincadeira E no palco você pode até beber Só que na verdade, sabe, eu chego E eu já sei explicando o cenguante Eu e a bebida estamos disputando Só para ver o que te matar antes Caralho, tá de brincadeira? Eu pensei que isso era um serviço E eu ouvi essa rima aí na primeira Ô moleque, caralho Esses caralhinhas não neurose O que eles vão me atacar se um dia eu parar de beber minhas doses? Aí não consigo entender É toda vez o mesmo verso Para não dar bem, me não vejo crinché Acabou o gelo, vai acabar a dose Você não vai mandar uma rima Eu vou comprar uma dose pra todo mundo Pra vencer com essa merda, a rapaz é a da rima Ô, 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 ô Sem maldade, o político safado tá em choque Você nem vai pagar nada Mas sabe que isso é golpe A J até parece os moleque que nós conhece Tá duro e tá pagando de Raul na internet Não, não, eu não sou baralho de Raul Eu tô bebendo apenas minha dose Eu tô oferecendo um gole pra tu Tá ligado, moleque, ó, o que que bate? Você não entende esse canto Zona Oeste, o make mora ali Você perdeu pra mim com o menino de casa Mas o que que tem a ver Essa rima foi legal Mas faltou me responder Aí, mãe, eu não oferisse a dose só tu Me oferecer, eu respondo que eu vim trabalhar E mando sempre esse copo no seu cú Agora ele tá falando isso pra mim Engraçado que ele pediu um copo É tipo uma dose de um camarim Então, cê vai se foder Porque você é muito chato Além de bêbado, nega a dose E ainda não puta de um verme ingrato Que dose que eu pedi pra você Quem me conhece sabe que eu nem bebo Eu tenho a oportunidade de beber Independente mesmo se eu bebesse Sabe que agora eu vou te dizer Se eu beber, tu não tivesse só Imagina, eu tava rimando mais do que você Aí, rapaziada, eu bebo Tá ligado que eu nunca nego Todo ser humano tem os seus erros E a bebida na fé tá meu ego Tá ligado, cê fala que você não bebe A mentira se conspira O pior mentiroso é aquele que quer acreditar Na sua própria mentira Vai bater a aldeia pra te bater Muita palma, rapaz E palma, pressionado Aí, eu quero perguntar De coração E quem tiver Só faz um joinha assim, ó Estão à vontade na noite de hoje Sabe? Tá gostoso pra geral? Tá na hora? Tá calor? É normal O espaço é aqui, tá gostado Mas aí, tá na hora com a geral? Tá isso, acredita Aí, juntos em 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2 votos a 1 1 a 0 A J Certo Quem terminou a primeira? Vigit, 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 vigit 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 Aí Imagem 3, 2, 1 Vigit Aí, rapaziada Papo resto Você não me deu um emprego Então você não vem falar da porra de todas as bebidas que eu bebo Agora você me responde Isso daí foi Jesus que disse Se Deus transformou água em vinho Por que que uma joça não bebe ruim? Não Quem pode me responder? Isso daí é o maluco E eu sinceramente pergunto pra você Se você não pode me responder Então você para de falar da minha bebida Altroi, vai sopar do seu cu Você poma maconha e bebe Cuida da sua vida Não Quem fala que eu assumo maconha? Falando que é para me cuidar da minha vida Você tá passando vergonha E sem maldade Você sabe que eu assumo Beber eu não bebo Mas vem com pete que eu fumo Aí é isso mesmo Fumi não dá vergonha Assumo realmente Eu sou usuário de maconha Você em Jesus Sabe que não tem a queda Jesus faz milagre O AJ faz merda Fui mal Fui mal Fui mal Eu sou no celular Me muda Eu sou atingiando Aí maluco Bebe e fuma todo dia O que não pode fazer é desvistir Só matar hipocrisia Eu não bebo não Eu já quei de te dizer E pouco me importa maluco Um dia eu beber Agora eu vou ensinar O que é de disciplina Você ensina a fazer copão Eu ensino a fazer rima Eu ensino a seguir a fazer copão Até porque vocês tão vendo Eu copo na minha mão Aí esse moleque aqui Na batalha da aldeia Tá importante Tá ensinando a fazer rima Leu todos os capítulos do curso do Karate É realmente mano E eu vou te dizer Eu leio no cante Igual que o AJ vai ler Agora nesse aqui eu fico com dó Eu viria o maior campeão Você leu o curso do Savoó Poxa que picadilha Você leu o curso da Cristina Rocha Tá cuidando é caso de família Aí Eu vou mandar rima pra esse maluco Toda vez reclamar no meu ouvido Meu telefone vem falar que eu te escuto E essa ai já é das antigas Nós já conhecem essa rima de um dano na briga Agora Você entendeu, parceiro? Só rima mais menos defesa do que a bebida E por isso vai ter terceiro Ok Terceiro O que? Terceiro O que? Terceiro Terceiro Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round Soja ... O marmo já tá doido Você começa Como ataque e quem que eu dê o seu rima de luco Grita Soja Soja cante Mostr 우리� Onde na mão geral pra dentro! Vem, vrengue, vrengue! Foi o que eu mostro, vrengue! E joga toda pra fora e volta pra parceira! Pô! PAS 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 PAS! Pô, PAS 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 Tá vindo caralho! Tá vindo caralho! Cê sabe, cê saca a dose depois de uns anos Cê pode morrer de cirrose Diferência de eu e a dose, eu já confeto Ela mata em 40 anos, eu espaco o vento Paralho, moleque, se cê tá ligado é o que cê é muito fraco A diferença aí, se você é dose, é que ela mata a minha briga e você enche o saco Toda vez, toda vez, que maluco louco Essa porra é nem MC, ele tá querendo virar piscão de base do toco Não, eu nunca vou ser fiscal Só tem de cima do palco, você tá mandando mal Esqueceu que é exemplo, você não se garante Não tô enchendo o saco, eu encho a sua cara de pante Não, 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 isso daí você já tá dizendo Mas pouca punchline, é isso que você tá fazendo Ai, clã, só por resto, pra mim não mandar você se poder Acabou, vai falar o quê? Droga, que rima foda De verdade, mano, esse cara que é mole Ele derrubou no chão, a dose que é horrível E o nome de sua dose se comparou com o nível Ai, moleque, se tá ligado, ele não gostou dessa minha rima Desse gole é tipo a pro grado, pra subir bem sua alma pra cima Ai, hoje vocês tão assistindo a atenção de um pavelado Quer dizer, me mostra na vida que Deus não cuida dos IBH Ele tá gosipo santo, junto com o Red Bull Santo bebe pica-pura e mando sem tomar no cu Você vai entender, aqui se adianta Cole pro sempre linda, passando sempre lento Ai, clã, sem maldade, seu fugido Hoje essa fãs vai te dar uma dor de ouvido Eu dei o cole pro santo, porque ele é meu amigo Não manda tomar no cu, ele pega dose comigo E os meus papos vão ter uma reira Eu já quis ser jogador, um professor ou artista de TV Já quis ser rico, foda-se os bico Hoje eu trabalho pra ser Me identifico com cada vida ao redor que também quer viver Tô mudando de vida, mandando minhas rimas Vocês vão pagar pra crer A favelinha no topo Os quebradinha pra tacar Nós tudo fazendo um cloco Trampo pra contar os placos Negos saí do sul